Olá gente, vou iniciar mais um vídeo aqui Já já faço esse cabelo aqui na pausa Então gente, eu estava aqui, eu estou gravando um vídeo da rotina de noite E aí me deu vontade de fazer um vídeo sobre maquiagem Então é isso, deu vontade de fazer, né? E vamos lá Não sei se vocês ouviram alguma vozinha A minha filha que está acordada ainda, tá? Deixa eu ver que horas são Ah, não tem como que horas Então deixa Eu tenho que ir na televisão São 11h43 da noite E eu vou gravar vídeo agora Vamos aqui Vamos lá Vou mexer na minha bagunzinha aqui de maquiagem Eu vou fazer uma make simples Porque como no outro vídeo vocês podem ver que eu não sei me maquiar Mas eu vou fazer E aí nisso que eu vou fazer eu vou mostrar as maquiagens que eu tenho também E alguns pincéis para vocês estarem vendo mais ou menos aqui que eu tenho Mas só depois, no final Vou pegar um lençinho para eu poder tirar Aqui eu estou Porque eu já estava com maquiagem Porque eu estou gravando vídeo da rotina de noite Calma aí Mamãe vai passar em você também Só espera um pouquinho Gente, deu vontade de fazer vídeo? Então vamos fazer, né? É bom que o canal não fica parado E falando nisso, gente Vai dando sugestões de De vídeos no comentário Porque ajuda muito Não se inscrevam também Se inscrevam no canal E deixem o like Então vamos lá Deixa eu ver o que eu vou passar aqui Eu tenho que fazer uma bagunça, gente Mas tudo bem E eu de novo novamente Eu não sei o que eu vou passar Ou sei Já sei sim o que eu vou passar E gente, eu vou passar com o que eu tenho aqui O que foi? Toma aqui Um pincel Vai lá, passa a maquiagem Os pincéis que eu tenho aqui Eles não são muito bons Aí fica ruim Toma outro Toma outro Vai lá, passa a maquiagem Os pincéis que eu tenho aqui Não são muito bons Aí fica ruim Vamos lá Ó, vou pegar essa paleta aqui Eita Peguei essa paleta aqui Tá toda suja, mas não liguem E eu acho que eu vou usar essa daqui Eu acho que eu vou usar essa aqui Com essa Essa daqui dourada Com essa marrom Tá? Vai lá, passa Tá? Vou pegar os pincéis de novo Passando assim muito longe Vai 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 Quer mais? Calma aí Calma aí Vai te dar mais Calma mais Vai pra lá Chega 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 Vocês tão conseguindo ver Tô meio borradinha aqui Mas depois eu ajeito Essa cor linda, gente É porque no celular fica ruim de ver Eu ainda peguei uma Pode ser lá Pra poder dar uma clareada melhor Mas não dá pra ver direito Ó Eu vou sentar No final vocês conseguem ver melhor Vou tentar passar bem mais forte Pra poder vocês conseguirem ver Tô tá ficando meio borrada Não dá mais Tudo bem Depois a gente conserta Agora eu vou pegar esse marrom aqui Filha, quietinha Vai lá, vai Chega, toma Toma esse Quase não tá aparecendo Eu vou tentar no final, gente Tirar uma foto de perto Pra poder conseguir ver melhor Vai lá, vai Deixa eu ver se assim melhorou Se assim melhorou, né? Ou não? Deixa eu sem a iluminação Tá melhor, né? Tá assim, não Deixa eu ver aqui atrás Assim ficou melhor, gente? O que vocês acham? Eu vou deixar pra clarear um pouco Porque tá bem escuro aqui Deixa eu ficar aqui, né? Mas aqui não tem como Consegui, botei em cima do celular Pelo amor de Deus, não caiu Então é isso, vamos lá continuar Vou tentar chegar pra cá Assim sem mexer direito É isso, então Ó Eu vou pegar um pincelzinho aqui Esse daqui, ó E vou pegar esse branquinho Pra poder passar bem aqui Na plantinha Melhor mais pele do que a minha celular Não pode, filha Conseguiu quebrar minha maquiagem Meu Deus Gente, ela conseguiu bater a mão Com o pincel aqui na maquiagem E passar na cara dela Sai, filha Eu não sei não vou fechar esse olho, gente Sozinho Tá bom A gente acha que a iluminação tá bem, né? Deixa eu tirar a iluminação pra ver Assim tá dando pra ver melhor a sombra Mas assim tá melhor As condições Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou passar Um corretivo Vou poder tentar tirar essas coisas aqui do lado A valeta Essa paletinha aqui, ó Gente, eu não gosto de fazer nada com esses pincéis Esses pincéis são ruins Ou eu que sou ruim mesmo de usar os pincéis Não sei ainda Então eu só vou passar aqui E depois eu vou despegar eu mesma com a mão, tá? É isso, então Tô parecendo um zumbi Só pra poder tirar Tira pra meu dedo, né? Porque senão não vai adiantar de nada Gente, eu tô começando a fazer os vídeos agora, gente Eu confesso pra você que eu no meu primeiro vídeo Eu fiquei muito tenso Com muita vergonha de gravar E agora eu tô precisando de soltar mais E, cara É ótimo gravar Pelo menos eu tô amando gravar E eu assisto o vídeo de muita gente E quando as pessoas falavam que Sentia que tava conversando com as pessoas Pela câmera Eu falava, não é possível Agora eu tô vendo, gente Parece que a gente tá conversando com vocês mesmo É uma sensação muito boa Oi Gente, eu não reparo nessa maravilha de cabelito aqui, né? Volta, gente Fui lá pegar uma escova Pra tentar dar um trato Nesses pichinhos Pronto Senão não vai melhoradinha Aí, gente, tá ficando assim Eu vou passar agora Corretivo aqui embaixo também E depois eu vou tentar Passar aqui na sombra Mas não esse aqui Vou passar o outro Oi O que você tá fazendo? Você dá pra fazer maquiagem, né? Com o dedo mesmo, tá? Minha filha tá fazendo número 2, gente Vai tá abaixadinha E eles não estão fazendo força E mexendo nos pincéis Então não sei o que ela tá fazendo, não Agora eu vou passar aqui na sombra Eu acho que é assim que fala Ó, é aqui, ó Ai, gente, passei na sombra Não sei Eu ainda não estou boa nesse Eu vou passar também nessa espinha maravilhosa Que eu estou aqui, ó Vocês conseguem ver Tá vindo nessa espinha maravilhosa E eu ainda pra completar Eu ainda fico mexendo Fico futucando Quando ela tá melhorando Que eu ando a casquinha Eu vou lá e futuco E tira a casquinha de novo Eu tenho isso de mim já há muito tempo, gente Eu fico futucando as espinhas Infelizmente Tá aí Agora eu vou mexer com a mão Vamos pra minha cama Tá aí, ó Tem uma melhorada Parece que tá muito bom, gente Eu não sei se essa claridade tá ajudando Ou tá atrapalhando Agora eu vou passar, gente Agora eu vou passar o delineador, tá Eu vou corrigir aqui a sobrancelha Que eu dei uma coisa aqui na sobrancelha Vem aqui em cima Deu uma melhorada Deu uma melhorada, né Então vamos lá Agora eu vou passar o delineador Eu uso esse delineador aqui, ó, gente Deixa eu limpar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto